Exercício número 1 do vestibular de Santa Maria de 2011 dos complementares. Bom, eu vou ler com vocês o exercício inteiro aqui, tá? Dá uma olhadinha. O que é bem importante aqui? Essa parte que diz que o carro adquire uma aceleração negativa constante até parar. Principalmente essa parte da aceleração constante. Pra quem tem acompanhado os vídeos aí, vê que esse aqui é bem parecido com o da URGS. Os últimos que tem da URGS da aula 5. Porque leva em consideração aquele esquema do tempo de reação. O que tem que se lembrar? Que nessa história do tempo de reação o carro fica em MRU. Tanto é que a pergunta dele é que o gráfico que pode representar o módulo da velocidade do carro em função do tempo desde o instante que o motorista percebe que o sinal está vermelho. Quer dizer, ele percebe que o sinal está vermelho, aí ele vai levar um tempo para frear. Esse tempo, ele fica em MRU. Então, com isso o que a gente pode ver aqui? O gráfico letra A aqui é uma reta, mas é complicado. Aqui não está muito bem, né? Aqui pode ser, aqui não pode ser e aqui não pode ser. Quer dizer, só a parte do MRU já fica entre B e D. Como é um gráfico VT e a aceleração é constante e negativa, quer dizer, a velocidade varia de maneira uniforme. Só pode ser Brasil. Não pode ser Dinamarca, porque para o gráfico da velocidade por tempo ser parabólico, significa que a aceleração é variável. E a gente nem estuda aceleração variável, né pessoal? Te lembra? A gente só estuda aceleração constante. Valeu! Tchau!